E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece e quiser dar um apoio pro nosso canal, você pode ajudar aqui a gente no Pix. Tá rodando aqui embaixo, ó. Loja, canal do Negão, arroba gmail.com. No final da live eu sempre leio o seu nome aí pra poder agradecer. E aí, amor? Sim, Alessandro, bora falar aqui sobre o cantor Netinho. Certo. Que teve um show cancelado. A gente, vou colocar aqui como suas posições políticas, mas não é só posições políticas não. Eles estão falando em apoio ao que aconteceu no fatídico domingo. É. Vou colocar assim. Exatamente. No domingo de trevas. Um. Ô? Depois do parça, eu vou explicar pra vocês direitinho por que eles estão linkando ele com isso e por que cancelaram esse show dele. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens, o canal que vai ensinar pra você não só como você faz pra reciclar o lixo aí da sua casa ou então da sua empresa, mas também como ganhar dinheiro, como vender esse lixo reciclável. E olha só quantos vídeos. Esse é um canal muito informativo porque tem todo tipo, abrange toda uma gama aqui de lixo reciclável. Dá uma chegadinha aqui em qualquer vídeo e faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Isso, Alessandro. Mostra pro pessoal aí o Netinho, vai. O Netinho. Mostra ele, mostra ele pro pessoal contextualizar. O pessoal via muito o... Eu acho que ele até se candidatou, viu? Se eu não me engano. Se eu não me engano, ele se candidatou mesmo. O Netinho chegou até a se candidatar também. Aqui, ó. Pra quem não lembra, esse aqui é o Netinho. Isso. Esse é o cantor Netinho. O que rolou com o Netinho? O que acontece, ó. A matéria do Metrópolis diz o seguinte. O cantor Netinho tem show cancelado após suposto apoio a Atos. Vou chamar de Atos de Domingo. Atos de Domingo. É, Atos de Domingo. Aqui pra não usar as palavras que o Metrópolis usou. O cantor Netinho publicou um longo texto em seu Instagram, onde diz que teve sua participação no bloco Por Amor ao Iate, acho que é isso. Por Amor ao Iate em Aracaju cancelada. De acordo com ele, o evento rompeu o contrato após o artista mostrar apoio a Atos. Vou colocar os Atos de Domingo, que deixaram um rastro... Aqui é o Metrópolis, né? Que deixaram um rastro de destruição no dia 8 de janeiro. Aí, abro aspas aqui pra ele. Recebi a notícia pública do cancelamento da minha participação através da rede social, mas sem qualquer documentação formal de encerramento ou prorrogação do show enviado a mim, mesmo com o contrato vigente. Então, pelo que eu entendi, ele tinha um contrato pra fazer esse show, nesse bloco do Por Amor ao Iate, os caras cancelaram, ele ficou sabendo pela rede social, mesmo com o contrato, não... Enfim, não formalizaram isso. Os que espalharam fake news me acusam de incentivar e financiar... Nossa! E financiar o terror. Coisa que eu nunca fiz em 56 anos de vida. Terão que provar isso na justiça. Não são fake news... Os organizadores? Não, isso aqui ele tá dizendo... Acho que ele tá dizendo no geral, né? Ah, tá, no geral. Que acabou prejudicando aí essa participação dele. Não são fake news que irão apagar toda a minha história positiva de décadas que o povo de Aracaju... com o povo de Aracaju e do Sergipe. Eu nunca misturei política com a minha música. Nunca. Nem... Nem é agora que farei. Nem é agora que farei. Mentem a respeito disso. E isso é um textão que ele colocou. Em relação ao clube que ele iria participar, em nota, o Iate Clube de Aracaju afirmou que não compactua e nem apoia os atos antidemocráticos e não permitirá jamais qualquer ação dessa natureza dentro da nossa instituição. Então, de certa forma, o clube acreditou que de fato fosse isso, né? Porque de acordo com a nota deles... Então meteram o Sleeping Giants nele, é isso? Isso. Pelo que eu entendi. O Sleeping Giants já adiaram ele. O Sleeping Giants já adiaram ele. Tá errado aí o que vocês estão falando. Aí tem que ver também, né? Tipo assim, você já fez show declarando apoio ao Bolsonaro, aí você tá misturando... Eu não sei. Não sei. É que eu sempre cito o véio da Havan. O véio da Havan? O véio da Havan, ele separa certinho o CNPJ do CPF. Tá ligado? Porque o véio... Lógico, o véio da Havan, ele nunca pegou a Havan e falou e botou uma placa do Bolsonaro. É, ele nunca fez isso. Ele nunca pegou. Ele pega a Havan e bota um verde e amarelo. Isso não faz disso o defensor do Bolsonaro, ele só faz ele o defensor do Brasil, que é verde e amarelo. Se o Bolsonaro pegou o verde e amarelo e o pessoal quis pegar o vermelho, já é outros 500. Outros 500. Mas antes do Bolsonaro, a bandeira já era verde e amarela. E o pessoal de esquerda já era vermelho. É. Mas ele é esperto no fato de o nome dele estar atrelado. É como se o Havan fosse o sobrenome do véio da Havan, né? Exatamente. Não tem como separar uma coisa da outra. Você não tem comercial da Havan com... Você não tem a Havan declarando voto ao Bolsonaro. Você tem o véio da Havan. É uma separação entre o CPF e o CNPJ. Certo, certo. Certo. Só que muitos cantores não fizeram isso. Por exemplo, o Gustavo Lima. O Gustavo Lima mandou lá pra galera... Ah, não disse assim também, vou votar no Bolsonaro. Mas tipo... É. Tá ligado? No show, vamos dizer assim. Mas eu acho que misturou. A questão é... Se o netinho acha que cortaram o show dele por causa desse negócio, taca ali o processo, irmão. Tá ligado? Taca ali o processo que se ele tiver certo, ele vai ganhar fácil, irmão. Essa é a fita. Porque você não pode também chegar no cara e acusar o netinho de misturar as coisas se ele não mistura. Se ele não mistura. Se ele não mistura. Taca ali o processo, vai ganhar. Porque nessas horas aí você ganha não só pelo fato do cara estar falando as palavras de você, mas também do fato de você não ter se apresentado, né, mano? Então você tem mais de um tipo de prejú. Entendeu? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o nosso queridíssimo Fábio Canuto, o canal do Fabão, que mostra pra você aí as reflexões baseadas nas escrituras. Como eu já te expliquei aqui por diversas vezes, o que o Fábio faz é pegar o seu dia-a-dia, pegar aquelas coisas que acontecem na sua vida e te mostrar a resolução, te mostrar que isso já está na Bíblia. Queria pedir pra você que viesse no canal do Fábio, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que o Fábio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Só pra gente dar uma completada aqui, ó. O inscrito aqui falou uma coisa boa aqui, ó. O Fábio Lima. O Fábio Lima colocou aqui, ó. Volta aqui, Fábio Lima. Apoiar Bolsonaro não tem nada a ver com apoiar o vandalismo. Pois é. Sim, é. E pelo que eu entendi aí, não tem a ver com a parte política. Tem a ver com estarem acusando ele de terem apoiado... De terem apoiado... Os atos de domingo. Estão acusando ele disso, que também já é diferente. É, mas hoje... Tá ligado? Então, só pra deixar essa separação aí. Uma coisa é apoiar o Bolsonaro, outra coisa bem diferente é apoiar o vandalismo. É. Quer saber mais aí sobre o canal do Fábio? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo.